Ei, você tá bem? Parece que tá doendo. Tenta se acalmar, eu vou tentar te ajudar. Senta, relaxa. Eu vi você se machucando, mas vai ficar tudo bem. Tá, senta. Isso, senta. Tenta se acalmar, fica tranquilo. Vamos ver quanto que machucou. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá, eu acho que não tá tão machucado assim. O corte nem foi tão fundo. Eu tenho um kit de primeiro socorros aqui. Tá doendo muito. Eu acho que você precisa de um band-aid. Esse daqui é bem grande. Eu acho que você precisa de um band-aid. Acho que antes de colocar o band-aid, a gente tem que limpar a ferida. Eu vou colocar a luva pra não contaminar o seu machucado. Então, eu vou deixar aqui. E isso daqui é um lencinho antisséptico. Eu vou limpar a sua ferida com muito cuidado. Eu sei que machucado na cabeça sangra mesmo, mas nem sempre significa que foi alguma coisa séria. Mas de qualquer forma é bom você ver um médico assim que eu te ajudar. Se doer, você me avisa, tá bom? Eu vou tentar passar com o maior cuidado que eu puder. Olha, não parece nada sério, pode ficar tranquilo. Só de limpar a ferida, limpar o seu rosto. Dá pra ver que não foi nada. Bem melhor, seu rosto já tá limpo. Agora então eu vou pegar um cotonete pra limpar as áreas menores. Acho que dois são o suficiente. A gente menos se espera, a gente se machuca, né? É sempre assim. Eu sou tão desastrada. Me machucando também em todo lugar. Faz parte. Vou passar outra agulha. Tá melhorando? A dor tá passando? Eu espero que sim. Prontinho. Acho que você já tá bem melhor. Deixa eu só limpar o resto do seu rosto agora. Bem melhor. Agora a gente pode colocar o band-aid. Eu vou pegar esse grande aqui, porque aí já coube a ferida toda. Não tá doendo mais, né? Às vezes o susto é maior que é a doendo. Já tá tudo bem. Um acidente pode acontecer com qualquer um. Mas me conta direitinho. Como foi que você se machucou? Posso colocar o band-aid? Esse band-aid é grande mesmo, não se assusta. Prontinho. Ainda bem que foi só um susto, né? Eu acho que você já tá bem agora. Acho que vai ficar tudo bem. Só pra terminar. Onde você tá com essa marquinha mais roxa? Vou passar um pouco de pomada, tá? Só pra evitar que fique inchado. Pra que não doa mais também. Prontinho. Deixa eu tirar o excesso com o cotonete agora. Tá com uma marquinha de batida. Mas acho que logo vai sumir. Não precisa se preocupar, não. Ok. Agora vem cá. Dói? Dói quando eu encosto aqui. Um pouquinho. Deixa eu passar um pouquinho de pomada então, bem devagarzinho. Deixa eu ver como tá. Tá. Eu acho que agora você só precisa de mais um band-aid pequenininho aqui no queixo. Eu tô impressionando. Com a sua coragem Eu sou super chorona Já ia estar chorando tanto Se eu tivesse me machucado assim Ainda bem que eu te vi Logo que você se machucou Para eu poder te ajudar Eu não tenho medo de sangue Eu poderia ser enfermeira ou doutora Posso? Volta aqui Prontinho Deixa eu ver como você está Obrigada por me deixar cuidar de você Bom ajudar Como está o bandido da testa? Está bem firme? Eu acho que está Você está bem agora? Eu acho que você está bem melhor Eu acho que agora Você tem que descansar um pouco Muito obrigada Para me deixar cuidar de você Eu fico muito feliz quando eu posso ajudar os outros Mas agora você precisa Mesmo descansar Para poder se recuperar Tá bom? E se você sentir dor Ou sentir qualquer coisa Vá ao médico Vai um prazer Vai um prazer te ajudar Fique bem, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau